Galera, o processo de ajojamento, vai ajojar uma na outra Pra ir juntinho uma da outra na estrada Eita, 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 eita Eita, 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 eita Ponto, levantou Tá meio sem querer É, agora é só todo mundo fostar pra trás Que elas vão pegar a estrada, tá, ajojada as duas Esse processo aí, esse processo aí, galera Pra elas ir, uma puxando a outra E ir junto, né, ti? Que aí fica mais fácil pra elas pegar a estrada Isso, só como tem muito vaqueiro aqui junto Vai todo mundo afastar e deixar elas pegar a estrada Pode viajar, pode viajar, deixa elas no rio Elas vão Calma aí, não deixa o arame não, não deixa o arame Deixa a gatinha aí Ô, Nico Ô, Nico Pode passar todo mundo, ó Pode passar todo mundo, pode passar todo mundo Pode passar a galera, que nós vamos ajeitar pras bichas embora Porque aí ela fica mais tranquila Isso, deixa elas quietas Elas vão se comunicar aí e vão embora Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Ainda tá querendo pegar ainda, né? Não, o reboque tá lá na sede do homem, ó Não, o reboque tá lá na sede do homem, ó Tá no seu... Lá em pipiu 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 Pera aí, deixa elas quietinhas Eu vou denunciar Zóinho É a última vez que eu venho, viu? Não, não esquece Vou denunciar Tá errado isso Tô aqui trabalhando no sol quente Ninguém me dá uma cachaça, pô? Ah, é isso aí? Não Eu vou denunciar, pô Não, já me deram, já me deram agora Já me deram Traz uma pro Zé Traz uma pro Zé Traz uma pro Zé Aí, meu povo, ainda estamos por casa A bicha não quer ir Parece que vai ser obrigado a buscar o reboque Fala, pô É, porra, é diferente Certão, pedacinho de ouro Certão das pegas de gado Certão do cavalo pão De uva queira e coragem Certão do homem valendo Que não sai pra pegar gado Olha aí, galera A dovia agora resolveu aluir Resolveram aluir aqui um pouco Mas já estamos empacando de novo Tá ruim, tá, Padre Pingo, o trem? Então vem pra cá Não tá indo, né? Não, tem mel aí Da frente, da frente Pô, esse cavalo que me enxagou aí Matar o rapaz pra cá Matar o red boy do cabrinho Já tá na frente puxando as bichas, olha aí Chama, chama Aqui nós estamos tirando as bichas do meio do mar Ó, Pô Eu te dou uma moeda se tu montar no lombo dessa novia Te dou uma moeda boa Benze ele aí, benze ele, Fabinho Benze Só pra montar? Só pra montar Mas deixa você montar mesmo que eu não vai alentar nada Sim, mas eu te dou uma moeda Te dou uma moeda pra tu montar no lombo dela Não deu nada aí, perdi a moeda Ô, Fabinho Vem rezar joinho, vem Ei, reza séria Coisa séria Não fique com um negócio de vagabundagem Que você é meio cheio de coisa Ele tem uma reza séria aí Que reza vaqueiro pra o corpo fechar Ele vai lhe rezar agora E você, pelo amor de Deus Não venha com um negócio de chibi Reza o homem Reza o homem Deixa ele verá Deixa ele verá Deixa ele verá por aí mesmo Reza a bala e o couro aberto pra pica Vai se arrombar seu corpo da peste Pela casa Ô, reza boa da peste Ô, Zói Tu gostou da reza? Vai se arrombar de um monte de peste Eu não Foi ele Ô, Zói Como é a história aí? Tu rezou? Hã? Tu rezou pra ir embora? Rezer Tu sabe rezar aí? Graças a Deus Aí, no caso, não deixa mais não? Vai embora agora É mesmo? Leva quando quiser Tu fez esse dom, hein? Graças a Deus Ô, coisa boa Aprendi com minha avó Mas tu aprendeu com o Fabinho Aquela reza dele? Não, aprendi a reza de vovó Foi, né? Foi, minha avó que me ensinou Não deixa mais? Hã, no Rio não dá trabalho mais Pronto E por que tu não rezou antes, pô? Porque eu tava calado Um dá uma opção Outra dá outra É verdade? E aí eu fiquei calado Mas não deixa Hã, no Rio vai embora agora Tem que fazer oração sozinho, né, Zói? Vai no Rio quando quiser Tu sabe fazer a reza dura certa O quê? Sabe fazer a reza dura certa Ai, toma, mané Tua porra Vai arrombado Ó, mas tá O que caímos do cabrinho Foi, aquele? Rapaz, eu não vi Eu paro de futuca por trás Meu parceiro dessa deuta é aqui Rapaz, eu contei No meu velocipe Deu cento e quente, dez Não, agora eu vou de carreira Tu é doido Ave Maria Com cachaceiro Depois eu tô bom de parar Tudo isso se manguaça Vocês só bebem cachaça Eu não posso embebedar Tudo isso a gente para Só bebo, você vem na tática Vocês tem que acreditar Antáxica, aê! O rei do cabrão Daí ele merece Que a nuvia quase acaba com a vida dele Até o KM Cento e oitenta e dez Eu contei Bote uma pro amigo Um é um amigo pardal Matal, rapaz Pois ele só bebe quente Sei que ele não passa mal Diz por que eu errei o nome Eu sei que a gente Só nome o nome dele É Matal Mesmo assim Se dedica Pilara de bebê pinga Que ela tá passando mal Moçada A terra tá chegando aqui Tô aqui na sede Do seu Piu Piu E as nuvias vieram embora Pois é galera Na chegada aqui da sede Da fazenda As nuvilhas vieram de boa Raqueirama trouxe Né Zé? Tá preso Missão cumprida Vocês viram aí Que não tem montagem Tem pega que não pega Tem pega que pega Pra quem entendeu aí Entendeu Toma aí as nuvias As nuvias aqui do raqueiro Zé Né Zé? É Nossa Zé comprou E tinha que ir buscar as bichas Comprei braba lá E as bichas não Se que não Quando via cavalo corria Se atrapalhou hoje Não foi? Turma do gibão Bota furando Tá aí ó galera Tá presa Galera As nuviadas aí Tá presa Tudo pronto Chama Chama com X Vamos aguardando aí Esse vídeo aí Que tem mais capítulo Ó Zói Tua reza parece que é boa Foi mesmo Foi mesmo Vai quando quiser Rapaz depois tu me ensina? Não Não? Não Por quê? Por que deixou essa herança? Minha avó Tua avó? É mesmo Ele disse que ele Na hora que ele levantou Foi mesmo Falava Tá gravado Na verdade você me falou E tá gravado Eu disse que ele via Quando queria Vem embora É Quando queria Vai embora Não veio de carro Rapidão E vocês já chegaram em seguida Vem mesmo Rapaz Rapaz Eu não sabia Que desse dono do Zói Não Três vezes com ela Três vezes? Três vezes com ela No caso só em placa Quando é a terceira vez Não sei Ô Tidi Diz que tem uma reza Me falou lá na hora Disse Oi Eu tenho uma reza Eu tenho uma reza A Nuvia Vou rezar agora E vai embora Tá gravado Você vai ver depois no vídeo Viu? Tu rezou? Rezou e vai embora Ele vai embora? Não sei Hã? Não sabe de que Não sei de que Ele vinha e era embora Depois que ele rezou Oi? A verdade Eu sou um cara da verdade Ô Vinho Depois que tu rezou ele Aquela reza lá Ele não vinha e era embora A Nuvia? Vem embora Foi E por que vocês não pegam a briga os dois? Não é nem pra dormir Por que vocês não trouxeram? É por que vocês não trouxeram? Ih Eu também não tenho medo de você não Eu não tenho medo de você não Eu também não tenho medo de você Viu? Eu não vendo nada aí Você é o que tem um bigode aqui Do meu cabelo do meu guarda aqui O que tem um bigode? Eu não sei Eu vou me atirar Eu tiro Como é que tem? Você não sei Não sei Eu vou estar no meio da briga Se um arrebocicou pra bater o outro no outro aí Eu empurro o calivete Viu Lampião chegou Lampião Lampião Tu quer brigar? Quem arrebocicou pra bater aí? Quem arrebocicou pra bater aí? Aqui galera Só brincadeira sadia Só brincadeira de amigo Né Aníbal? Aqui não tem negócio de Aqui é tudo parceria Aqui é tudo irmandade Viu gente? Isso aqui é uma coisa boa Uma coisa saudável Saudável É verdade Olha o pior Não tira o cigarro do bico Rapaz Pelo amor de Deus Tu tá achando Esse pito bom? Isso aqui Tu tá achando bom? O rapaz Tá duvidando ainda Da tua reza Chama chama Olha galera Aqui é a concentração do raqueiro Chegou todo mundo da pega Tá A Aníbal tá chupando aqui Né Aníbal? Melancia Melancia Olha a melancinha aqui Do sertão mesmo Negócio comprado Né Aníbal? Aí é natural né Aí é natural O do gato tá aqui chupando um miolo Né? Melancia É melancia mesmo Tô falando disso Hein seu pipi? Da sua roça mesmo É Hein Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro Melancia natural aqui ó Da roça do seu pipi Aqui ó E tu vai tomar uma quente né? Nunca eu tô com a roça esse ano Não né? Não tá bom demais Cê é louco A recepção aqui pra mim foi ótima Não tem nada de errado aqui E aí Vaqueiro Tá aqui todo mundo alegre Ó Já tão enforcando o outro ali ó Pera caralho Ô Pingo Isso aí dá cadeia Pingo cabrinho Pera cabrinho Pra matar o homem Tem que baixar a marra Onde tem muito pião junto É assim mesmo né não? É É Vaqueiramos tudo junto aqui ó Zói tá aqui Já chupou Zó? Hã? Já chupou? Não se abata chupa nada Melancia porra Melancia É É isso mesmo Chama Não vou chamar a menina Vocês daí vão mandar Aí galera Olha as meninas A menina tá aqui ajeitando Aqui a mesa hein Aí ó Ô Zé Ô Zé Parece que animou um pouco Animou Tá vendo aqui uns pratinhos na mesa Enfeitiou 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 Clariou o bogo Enfeitiou o bogo Não foi? Aí Aqui não joga fora não Rapaz Ô Zé Nós já passou Pega pior viu Já 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 Aqui tá o luxo E que dia que tem outra? Me fala aí Aqui galera Chegando aqui Chegando aqui Chegando aqui O comer na mesa Aqui é só comer de vaqueiro Aí ó Feijão do ano Feijão de corda Arrozinho Ó o vaquerinho Fã de Wesley Igor André né André Assiste os vídeos no YouTube Dê like Dê like Pão Trem Pra frente Chama Pô Pô Ô Pô Já tá bom Pô Eu tô falando que tá bom aqui Não Nada Tá tudo bom Aqui Zé vaqueiro Zé vaqueiro O litim de gengibre aqui na mão Zói Zói rezador Tá beijo Que é uma laranja Ou que diabo é que tu bota isso na boca Tu bota essas coisas na boca de uma vez Ô Filho do gado Matar o véio do gado E matar Aquela carreira da novia Só eu e meia que sabe falar Olha o suor do meu amigo velho Olha o suor Olha o suor Tá suado até agora O trem foi bravo Não foi não mestre Corre Corre Não eu vi Eu vi da KM Eu vi carcanhar bater em bunda E eu digo Vai se atrapalhar E vai enrolar Foi Foi Ô Zói Cadê Zói Ô Zói Naquela hora Matar deu quanto Correndo atrás Eu não via Quantos KM por hora Deu quanto Tá abaixo de 370 370 foi Aí Zói Falou certo aí Pô Foi Vou comer já Chama com X Aí meu povo Aqui você é com a hora da boia Viu Aqui não tem negócio de conversa não Aqui é a hora da boia Vocês estão pensando que é fácil Vim de vídeo 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 Marro Vim de vídeo Vim de vídeo E galera Aqui é brincadeira Aqui é comer Aí eu Quanto é que tá os trajes Dos vaqueiros Largou tudo aqui Pra ele pegar os outros Hein Zói Tu viu Vaqueiro doido Aníbal Como é que tá aí Bom demais Marcar pra ir lá em casa Vim todo mundo Chama Chama Chama